Construtores e servidores públicos do Estado são investigados por suspeita de fraude. A empresa teria sido contratada para construir escolas públicas e unidades de saúde. Recebeu pagamento, mas a obra não saiu do papel. Estudante morre após ser esfaqueado ao sair de ônibus do Transcol em Vitória. Familiares da vítima acusam o motorista do coletivo de ter cometido o crime. O caso do comerciante que foi obrigado por bandidos a tomar veneno. Três suspeitos foram presos. Queriam o dinheiro do pagamento de funcionários do supermercado. Fiscalização reforçada nas estradas. O objetivo é evitar acidentes durante o período de festas. Lojas e supermercados lotados. A correria foi para garantir os presentes de Natal. Muita gente deixou para fazer as compras na última hora. Enquanto isso, tem gente lucrando com as vendas dos quitutes de Natal. A Aline está bombando com as encomendas de bolotone. E pesquisa mostra que oito de cada dez pessoas ficam sobrecarregadas nessa época do ano. Cuidar da casa, das crianças, dar conta do trabalho é muito estresse. E como superar isso e ficar tranquilinho? O TN mostra já já. Olá, boa noite. Investigado o esquema de fraude em obras públicas do Estado, empresas teriam recebido pagamentos sem fazer os serviços. O prejuízo aos cofres públicos chega a 6 milhões de reais. O prejuízo aos cofres públicos chega a um valor de 6 milhões de reais. Dinheiro este destinado à saúde e à educação. A empresa Quality Construções recebeu verbas federais e estaduais para executar obras de escolas e unidades de saúde, mas nunca completou as construções. As obras, elas têm um cronograma, elas têm que ser um cronograma. E tem uma pessoa, um setor nos órgãos públicos que tem a responsabilidade de acompanhar se esse cronograma está sendo seguido. E daí, conforme está sendo seguido esse cronograma, vai sendo pago as etapas da obra. O que estava acontecendo aqui, as etapas, os valores estavam sendo pagos sem que essas etapas tivessem sido realizadas. Obras que estavam no início já tinham sido 100% pagas. O caso chegou à Polícia Federal depois que os donos da construtora venderam a empresa em 2015. Os novos proprietários descobriram em 2016 que a verba já tinha sido toda repassada, mas as obras ainda estavam incompletas. Eles, quando já tinham recebido os valores, transferiram essa empresa para outras pessoas, crentes que elas ainda iriam receber pelas obras, quando essas pessoas procuraram os órgãos públicos, descobriram que, apesar das obras ainda não terem sido totalmente executadas, elas já tinham sido totalmente pagas. Até o momento, 11 obras foram identificadas com irregularidades. A investigação também descobriu que servidores públicos das Secretarias de Ciência e Tecnologia, de Esportes e do Instituto de Obras Públicas estão envolvidos nos crimes. Existem indícios que isso aconteceu em algum momento. A definição de hoje das buscas é para encontrar o momento e encontrar quem é o responsável naquela circunstância, naquele momento. Os contratos são de 2011 a 2014. A maior parte deles, 2013 a 2014. Então, tem que se avaliar depois como foi o andamento, como foi a disponibilidade de recursos, justamente para se encontrar a identidade. Senão, não precisa ir de busca hoje. Os donos da Quality Construções, na época dos contratos, que datam desde 2013, foram ouvidos pela Polícia Federal. A polícia pediu os mandados de prisão, mas a Justiça não achou necessário. A avaliação da Justiça Federal foi que não havia necessidade, porque não é o valor, o montante da fraude que vai servir de base para isso. O que é avaliado é se encontrando essas pessoas soltas, se elas têm poder de atrapalhar a investigação, atrapalhar o processo ou invadir o país. Em uma fiscalização de rotina, a Controladoria Geral da União descobriu que duas das obras, sendo estas escolas técnicas em Iuna e Viana, apresentaram irregularidades que somam prejuízo de cerca de 2 milhões e 400 mil reais. A equipe detectou pagamentos por alguns serviços que não haviam sido executados, e também houve outro caso de pagamento por serviços de uma qualidade inferior àquela que havia sido licitada, contratada e paga. Todos os documentos que podem servir de provas apreendidos hoje na operação da Polícia Federal vão ser analisados. Dessa forma, será possível definir a participação individual de cada um e, assim, as penalidades criminais e administrativas, além da devolução do dinheiro obtido de maneira ilegal. A gente está querendo identificar essas pessoas, e até o Estado tem o maior interesse de estirpar essas pessoas nos quadros deles. Nós tentamos falar com a empresa, mas não tivemos retorno. Família de estudante morto a facadas acusa motorista do Transcall de ser o autor do crime. João Vitor Lima Pacheco, de 18 anos, morreu após dar entrada no hospital. Ele foi esfaqueado duas vezes após uma confusão num ônibus do Transcall. O crime aconteceu na praça de Jucutuquara, em Vitória. O rapaz e um amigo teriam embarcado no coletivo pela porta de trás, mas pagaram a passagem. Ao descer do ônibus, um dos jovens teria jogado uma garrafa com água na direção do cobrador. A garrafa não atingiu o rodoviário. O motorista teria ficado revoltado e foi atrás dos jovens. Durante a confusão, o estudante acabou atingido pelos golpes. Após o crime, o ônibus teria seguido viagem. O estudante foi socorrido por agentes da guarda municipal que passavam pela região, mas não resistiu e morreu. A polícia civil disse que está investigando o caso. Trio é preso acusado de obrigar comerciante a tomar veneno durante uma tentativa de assalto em Cariacica. Um dos suspeitos chegou a pedir emprego para a vítima pouco antes do crime. O que mais chamou a atenção da polícia nessa história foi o envenenamento da vítima, um comerciante de 50 anos. Por isso, há cerca de um mês, o caso vinha sendo investigado sob duas vertentes, roubo seguido de tentativa de assassinato e a tentativa de homicídio propriamente dita. E o resultado das investigações surpreendeu até a polícia. Eles tinham a informação de que, como era próximo ao pagamento dos funcionários, a vítima teria uma certa quantia na conta corrente. Só que após acessar a conta corrente da vítima, perceberam que não tinha nenhum valor na conta, subtraíram o celular e a carteira da vítima e resolveram dar chumbinho porque não queriam chamar a atenção utilizando a arma de fogo. O caso aconteceu no fim do mês passado, dentro do escritório desse supermercado em Nova Rosa da Penha, Cariacica. Verde de Fátima Moreira, dono do estabelecimento, foi encontrado pela esposa dele ao lado de um vidro de veneno. Obrigado, tenho certeza disso, a ingerir aquela substância, que eu não sei o que é, mas sei que era veneno, porque ele não faria isso nunca. E devido às marcas que tinha dentro de casa, a certeza que eu tinha que alguém já tinha entrado dentro da minha casa. A esposa da vítima estava certa, tratava-se de um assalto e muito bem bolado, aliás. Os criminosos estavam armados com uma espingarda calibre 12 e pelo menos um deles estava disposto a eliminar a vítima. Só que para não fazer barulho, serem ouvidos ou vistos, eles preferiram usar o veneno. É que o mentor do crime era conhecido do comerciante. João Vitor da Silva Santos, de 20 anos, preso na quarta-feira enquanto tentava fugir para o Rio de Janeiro, foi quem planejou o crime. Ele tinha acesso ao prédio do supermercado porque a sogra dele mora lá. A cara de pau do criminoso é tanta que pouco antes do crime, ele cruzou com a vítima no corredor e pediu emprego, aumentando ainda mais o medo de ser reconhecido. João Vitor, a sogra dele mora no mesmo edifício onde é o supermercado. Ele conseguiu fazer uma cópia da chave da entrada do prédio e com a ajuda do João Paulo e do Matheus, efetuaram o assalto. Como é que aconteceu? Qual foi a participação? Quem fez o quê? O João Paulo entrou no estabelecimento, rendeu a vítima. Ele estava portando uma espingarda calibre 12. Após render a vítima, chamou o João Vitor e o Matheus para ajudar na empreitada criminosa. Só que a utilização da espingarda calibre 12 ia chamar a atenção das pessoas. Então, o João Vitor resolveu dar veneno. Também participaram do crime e estão na cadeia João Paulo Souza, de Oliveira, de 20 anos, e Matheus Luiz de Souza Santos, de 18. A arma utilizada no crime pertence ao tráfico e não foi encontrada pela polícia. A gente chegou à conclusão de que realmente eles tentaram assaltar a vítima e cometeram o crime de latrocínio tentado. O comerciante passou o supermercado para outra pessoa e foi embora do estado com a família. Os suspeitos foram encaminhados ao presídio. O movimento nas estradas já é intenso desde o começo da tarde. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização. A estrada é o destino de muitos capixabas neste final de semana de Natal. Para manter a segurança dos motoristas, a PRF começa a operação rodovida. O objetivo principal é prevenir a questão dos acidentes, principalmente aqui no nosso estado, que a gente já ficou com o trecho mais crítico do Brasil no quesito de mortes e acidentes graves. Inicia hoje e vai até o final do carnaval. A gente vai ter equipe espalhada em todas as nossas rodovias federais durante a operação de Natal. Neste período, o fluxo de carros aumenta e, dessa forma, a probabilidade de acidentes também. Sendo assim, a PRF vai intensificar as fiscalizações para garantir a paz nas rodovias. A Polícia Rodoviária Federal vai colocar o reforço, vai utilizar os etilômetros para combater a alcoolemia ao volante, vai utilizar os radares, vai ter operação de radares para inibir o motorista a cometer o excesso de velocidade. Vamos fiscalizar as questões das ultrapassagens indevidas, entre outras atitudes que dependem muito mais do motorista do que a Polícia Rodoviária Federal. A inspetora dá dicas para evitar ser multado ou, então, pior, sofrer um acidente. A primeira coisa, ela tem que fazer uma revisão no veículo, verificar se os pneus estão em bom estado de conservação, lembrar do estepe também é importante, porque pode ser utilizado durante a rodovia, ligar os faróis, é um caso de segurança, não ingerir bebida alcoólica, lembrar que pode estar em um período chuvoso, tem que estar com o limpador de para-brisa e bom estado de conservação também, utilizar os cintos de segurança, ver se eles estão em pleno funcionamento e, claro, respeitar toda a sinalização de trânsito. As encomendas das delícias de Natal movimentam o setor de padarias e supermercados, mas muita gente que faz doces e bolos para vender durante o ano aproveita também essa época para ganhar um extra. E esse mercado surpreende. Já ouviu falar no Bolotone? Quem conta é Felipe Chicarino. Natal chegando e a produção de Bolotone da Aline não para. Ah, Felipe, o que é Bolotone? Um bolo de panetone? Simples assim. Não faz muito tempo que a Aline aprendeu a fazer a iguaria. Recentemente foi oferecido aos moradores aqui da região de Grande Cobilândia, em Vila Velha, um curso de confeitaria. A ideia foi a de proporcionar a eles uma oportunidade de melhoria de renda, principalmente durante as festas de final de ano. E não é que está dando certo? É, é a Aline que o diga. O curso deu uma turbinada no trabalho dela. Eu já sabia fazer o bolo confeitado. E após o curso eu comecei a fazer Bolotone, panetone, panetone trufado, bolo de pote salgado, biscoito, caseiro também. Tanto que já tem uma porção de encomendas de Bolotone para o Natal. Cada um custa 30 reais. A renda dela, que é de 700, deve dobrar até o final deste mês. Para domingo já são seis Bolotones encomendados. E tem mais para segunda-feira, para entregar. E já está ajudando bastante na renda da casa. O curso foi ministrado pela Josi, que também é confeiteira. Ela conta que a maioria dos alunos estava desempregada, sem perspectiva. 70% dos alunos estavam sem emprego. Agora eles estão pegando encomenda para poder ganhar uma renda no final do ano. Que delícia, hein? E quem deixou para comprar os presentes de última hora teve que ter paciência. Vamos ver. Natal tem que ter correria. Esta sexta-feira foi de muito movimento em Campo Grande, na Avenida Expedito Garcia. O local é um dos maiores pontos de comércio da Grande Vitória e um destino certo para os consumidores comprarem presentes. Comprou presente para quem? Para os netos. Para os netos? As bolsas para eles. Preparando para o estudo. Vamos ganhar muita coisa, então? Ganhando mochilazinha para poder carregar o material deles. Para quem é o presente? Para a filhada. Vai dar tempo? Vai. Uma correria aqui isso, né? Está, está correria muito. Muita correria. Roupa, calçado. Esse será o presente. As lojas estavam cheias de pessoas à procura do presente ideal. Algumas compraram roupas, outras material escolar. E teve também quem escolheu um baita de um brinquedo. É um cavalinho, um pula-pula. Esse é grande, hein? Esse é. É para quem? É para o meu sobrinho. Mesmo com o sol quente aumentando a temperatura, as compras continuavam. A polícia militar estava de olho para manter a ordem. Enquanto isso, o entra e sai das lojas não parava. E não é só nas ruas que tem correria. Dentro dos supermercados também tem muita gente fazendo compras de Natal. E um dos itens mais requisitados é este aqui, olha. O Chester. O gerente nos contou que só hoje esse freezer teve que ser reposto quatro vezes. Outro item que não pode faltar na ceia de Natal é o panetone. Ainda não coloquei nada de Natal ainda não. Só peguei o panetone, mas vou ainda andar. Já comprou ou ainda vai comprar? Vou comprar ainda. Vou sair com tudo. E esse panetone aqui, vai para a mesa de Natal? Ah, isso aí vai. Tem que ir, né? Dá para faltar, né? Um panetone. É, não pode faltar. É, hoje é dia 22, sexta-feira, e o movimento já está assim. Imagina o que vão enfrentar aqueles que deixaram, ou só podem, né? Fazer as compras amanhã no sábado. Mas o certo é que nunca é tarde para se preparar para o Natal. Pois é, essa época de fim de ano é sempre uma correria, né? E uma pesquisa mostrou que oito de cada dez pessoas ficam sobrecarregadas no fim do ano e o estresse aumenta. Mas como equilibrar tudo isso? Veja na reportagem de Mariana Rodrigues. Garotada de férias e haja criatividade para sossegar essa turminha cheia de energia. A gente vem para a casa da vovó, que é uma casa grande, então assim, a gente consegue criar várias atividades com eles. Tem dias que fica, a gente coloca filminho, eles ficam brincando na varanda, a gente sai para passear na igreja, no parquinho. Bora conhecer a moçada? Essa daí é a Lavínia. Ele é o Álvaro e o mais velho da turma, Estevam. Será que esses três dão trabalho mesmo? Você é quietinho, Álvaro? Não. Você faz bagunça? Não. Vocês acreditaram nisso? Nem eu. E olha que esse é só um detalhe, hein? O mês de dezembro é, sem sombra de dúvida, o mais estressante do ano para a Sabrina. Eu tenho as encomendas de final de ano, então ficam tudo muito para cima. Hoje mesmo eu tenho que sair daqui e entregar várias encomendas. E algumas lembrancinhas de final de ano que a gente tem que comprar, a comida que a gente tem que fazer para o final de ano para receber as pessoas, aqui em casa, por mais que você queira antecipar, sempre vai ter uma coisinha para a gente fazer na última hora. Então acaba tumultuando mesmo. Pois é, a Sabrina não é a única que sofre nessa época do ano, não. Uma pesquisa feita por uma associação internacional que estuda o estresse aponta que 80% das pessoas entre 25 e 55 anos ficam sobrecarregadas em dezembro. Isso acaba prejudicando a saúde. Vem a insônia, os problemas de estômago e a ansiedade aumenta. Dona Marli sabe bem o que é isso. Ela é manicure e só consegue pensar na agenda, cheia de compromissos. Porque a gente fica preocupado para atender os clientes, para dar conta, que é o único mês que a gente ganha mais um dinheirinho nessa época agora. Então tem que sentar uma reta. Calma, relaxa aí que a gente aqui do TN tem umas dicas para você ficar tranquilo, na paz nessa época. Primeiro ponto, faça uma lista com suas prioridades. E por favor, não se culpe caso não consiga resolver todas as tarefas. Dentro do que é importante para você, se pergunte o que é prioridade nesse momento. O que é mais urgente? Fazer primeiro o que é prioridade para você dentro do que é importante. Ou seja, aprender a dizer não para o que não é importante. A maioria das pessoas não consegue fazer tudo o que planejou. Isso não é problema. O problema é ficar se maltratando porque não completou tudo o que tinha que fazer. Olhe também os pontos positivos do ano que passou e aprenda com o que não deu certo. Para você começar 2018 bem, a gente ainda tem um presentão, um show de fofurice para te ajudar a melhorar esse astral. Que gracinha, hein? E a seguir, o flagrante do roubo. Bandido se passa por cliente e furta dinheiro do caixa de uma loja num shopping da Serra. A gente já volta. Bandido invade loja de calçados e furta dinheiro do caixa. O criminoso, bem vestido, chegou e pediu para ver uma sandália. Enquanto aguardava a vendedora, foi direto para o caixa. A ação do bandido aconteceu numa loja dentro de um shopping na Serra. Ele aproveitou o momento em que a outra vendedora atendia uma cliente e roubou R$ 300 e saiu tranquilamente. Quem tiver informações do suspeito, ligue 181. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Boa noite e um ótimo fim de semana. E como eu não estarei aqui amanhã, eu digo hoje. Para você e toda a sua família, um Feliz Natal. Até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri